Oi, lindonas, tudo certo? Então, hoje vamos ver o que tem de novo. Eu ia fazer um vídeo de comprinhas, mas não sei se eu vou colocar comprinhas ou o que tem de novo. Porque assim, tem uns dois meses, três meses mais ou menos, essas coisas. Então, eu resolvi fazer um vídeo e antes de começar a usar, ou alguns que eu já usei, já mostrei em resenha pra vocês, em vídeo. Um pouquinho de coisa, mas é rapidinho. Então, vamos lá. Eu vou começar por importar. Deixa eu pegar aqui. Eu comprei essas esponjinhas da MAC. Ó, deixa eu abrir. Eu pensei que era até maior, ó, vou abrir agora com vocês. Eu pensei que era até maior essas esponjinhas, mas a gente compra pela internet, né, sempre cegamente. A gente nunca sabe. Eu não sei, né, não sei vocês. Elas são assim, ó. São bem... Eu amo essas esponjinhas. Então, eu comprei esse daqui da MAC, essas duas. Comprei esse demaquilante bifásico da Lancome. Tá? Que eu vou testar. Que muita gente fala que é bom, mas não testei ainda. Comprei a minha base da Chanel, Vita Lumière, que é a minha queridinha. Já... Minha cor é a 40 beige, que eu falei pra vocês, mas entrou agora nesse vídeo de comprinhas que eu não tinha colocado ela ainda. Comprei uma base da Bonjois, porque eu queria muito testar algum produto da Bonjois. E essa daqui é a 123 Perfect, que tem três corretivos, três pigmentos em corretivos aqui nessa base. Ela é ótima. Usei uma vez essa base. Ela é boa. A minha cor é número 54 beige. Agora eu vou falar sobre os produtos da Criolan que eu comprei. Aqui. Eu tava pesquisando pra comprar corretivo da Criolan. Eu já tô falando muito desses corretivos pra vocês. Tá? E eu achei no Mercado Livre, né? Que eu vou até deixar o e-mail aqui da Ju, se vocês quiserem comprar. Entra em contato com ela, que ela manda pra qualquer lugar. Esses corretivos. E vem assim, ó. Eu comprei dois. Então, veio nesse potinho assim, ó. E eles são... Ela coloca nesse potinho. Eles são assim, ó. Pra colocar naquelas paletinhas. Tá? Então, eu comprei o D52. Deixa eu abrir pra vocês. Esse aqui. D52. E comprei também o D9. Que é uma corzinha mais escura um pouco. Ó. Esse é o D9. Não precisa nem falar que eles são perfeitos, né? Porque são. E aí, ela me mandou também pra mim testar uma base da Criolan, uma amostrinha. Que ela é bem escura, mas pode usar como contorno. Eu não usei. Mandou pra mim um primer da Criolan. Um primer nesse potinho. E me mandou também um mousse pra banho. Ó. A marca Terra Verde. É isso aí. Mousse pra banho. Ó. É. É aqui. Eu vou deixar o e-mail dela tudo certinho se vocês quiserem. É só... mandar um e-mail pra ela. E agora a da... da Flash Makeup. Algumas coisas ainda não chegaram porque demora algum tempinho que vem de fora. Então, eu vou fazer o vídeo desses que já chegaram quando os outros que vão chegar ficam pro próximo mês. Então, eu comprei esse kit de pincéis. Tá aqui. Esse daqui. Que eu já fiz até um vídeo dele. Uma resenha dele. Se você não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link da resenha desses pincéis. Lindo e maravilhoso. que eu tava precisando. Aí eu comprei também esse kit amarelo. Vou mostrar pra vocês. Aquele são de cerdas naturais. Esse daqui são tudo sintético. Mas ele é lindo, gente. Olha isso. Eu ainda vou fazer a resenha dele. Não fiz ainda. Ó. Gente, ele tem um pincel... Eu não usei porque eu vou fazer a resenha pra vocês. Mas ele tem dois... Eu... Deixa eu mostrar. Que ele tem dois pincéis aqui de esfumar. Que são um espetáculo. Olha isso. Olha, gente. Perfeito esses pincéis aqui. Tá? É, deixa eu ver. Aí eu comprei também uma paletinha. Que é a... Aqui. Essa daqui. 72 diamantes. Já tem até uma maquiagem com ela. Se você não viu ainda. É o último vídeo. E aí ela me mandou uma... Amostra dessa... Sombra da Lan May. 01. 01. 01. Já abri pra vocês. Ui. Ela é assim, ó. Deixa eu fechar aqui. Tá voando pra tudo que ela... Ó. Olha que coisa mais linda. Eu vou... Olha. Vou usar agora no... Nas festas. É linda, né? Tá. Agora, Mary Kay. O que eu comprei da Mary Kay. Eu comprei esse esfoliante para as mãos, tá, aqui, ó, e assim, vamos ver, aqui tá tudo em inglês, então, creme esfoliante para as mãos, cheirinho de pêssego, porque eu joguei a embalagem dele fora, não sei que aroma que ele é, mas ele é muito, muito, muito bom, não sei, tá, esse esfoliante, e comprei também uma solução noturna, aquela que tem as bolinhas, ó, Falam-se muito bem dessa solução aqui, na hora que você tá passando no rosto, ela explode, hidrata muito a pele, é bom pra, deixa eu ver, deixa eu ver se tá falando aqui, para pele seca a oleosa, isento de óleo, solução noturna. Modo de uso, aplique a solução noturna antes de ser o hidratante, como parte de sua rotina noturna de cuidados com a pele, então, deve ser tipo um serum, né, é, e eu não usei ainda, então, não posso falar nada, quem quiser comprar produtos da Mary Kay, eu vou deixar o e-mail da Nancy aqui embaixo, tá, é isso daí, E agora eu vou mostrar os produtinhos que eu comprei da Avon, aqui, da Avon, que eu compro da minha mãe, beijo mãe, a louca. Então, eu comprei esse gel de limpeza facial, revitalizante 2 em 1, limpa e tonifica, aqui, vem assim, e ele é assim. Eu já vi a Duda, a Duda Gaia, falando muito bem desse gel e eu resolvi testar por indicação dela. Aqui, é, comprei esse meu creme da Renew, que tá fechado porque eu tenho um já no uso, pro dia esse daqui. Comprei um serum, é, tratamento, aqui, tratamento, ele é um Renew também, ó. Uso diariamente após limpar a pele com o produto de limpeza da Renew, no caso esse gel. Aplique sobre o rosto seco, com suaves movimentos de baixo para cima e de dentro para fora. E sobre o pescoço, aplique com suaves movimentos para cima e para baixo. Eu tô usando e tô amando. Eu uso de dia e uso a noite. Comprei também um Balmy, pela lata, né, porque é lindo. Ó, aqui, tá color trente. Esse daqui é flor de laranja. Ó, ele é um rosinha. Coordinada, viu, gente? Ele só dá um leve brilhinho, é só mesmo pra hidratar, né? E eu comprei pela lata, porque é bonito. Comprei, é, uma solução para as olheiras. Esse daqui. Use diariamente pela manhã e à noite, após limpar e tonificar a pele, antes ou depois, aplicar seu creme facial. Espalhe suavemente, tr 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 tr. Esse daqui. É da marca Solutium... Clêmica, clareador de olheiras. Aqui. Ele vem com o aplicadorzinho assim. Ó. Então, ó, como é que ele é. Tá? Não vi resultado ainda. Mas comprei, né, vamos ver. Vou usando, né, até acabar. Quem sabe minhas olheiras não somem. Agora, eu vou mostrar o que eu comprei na farmácia. É, eu comprei esse creme, é uma loção corporal de beleza. Firme. Testada em curvas reais para uma pele bem firme. Esse aqui, da Dove. Ele tem um cheiro, gente, um espetáculo. Cheira aí. Bom, né? Gente, sem, ó, sem brincadeira. Ele é muito bom, ó. Ele é bem firminho, ó. Tá vendo? E tem um cheiro muito bom. Deixa eu passar nas pernas para hidratar. Ai, cheiroso. Eu comprei também um... Esse daqui é um espelhante para o rosto. Tá? Umideça o rosto com água, aplique o produto, massageie gentilmente e enxague com água. Então, para que eu uso isso daqui? Eu uso para tirar a maquiagem. Tipo, no banheiro, eu estou tomando banho, já molho, já tiro bastante o excesso da maquiagem. Depois eu passo. Ele já faz uma certa espaminha. E ele tem uma micro... micro bolinhas. É claro, é um esfoliante. Mas, assim, ele é muito bom, gente. Ó. É da Olei. Tem gente que fala... Olá. Né? Olei, olá. Esse aqui. Ele é bom demais, gente. Tá? E é um potão. 144ml. Comprei também um esfoliante corporal. Porque, assim, quem tem problema com pele encravado sabe do que eu estou falando. Eu sempre faço uma esfoliação uns dois dias antes de eu fazer a depilação. Dois, três dias. E eu comprei esse daqui da Biocê Cosmética. É um gel esfoliante. Renova e suaviza a pele. Eu não usei ainda, tá? Nova embalagem, 550 gramas. Uso corporal. Eu não usei ainda, então não sei dizer se ele é bom. Mas ele tem um cheiro muito bom. Olha isso. Ó. E é um potão, gente. E ele... Realmente, ele cheira bem mesmo. Comprei dois sabonetes. É um sabonete esfoliante, gente. Ó. Assim. É da Clean Clean. Ele é ótimo, esse sabonete. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ele é assim, ó. Eu... Ele é muito cheiroso, gente. E ele é ótimo, realmente. Ó. Ele tem umas partículas... Ele é roxinho com umas partículas meio azuladinhas. E tem um cheiro muito bom. Ele é ótimo, esse sabonete. É um sabonete esfoliante para o rosto. O uso diário. E eu comprei, mas vou usar, mas... Vou mostrar, mas... São duas caixinhas de lenço pra ajudar na maquiagem. Assim. Esse daqui é da... Sei lá, não sei falar. Esse daqui é um extrato... Contém extrato de seda. Eucca Fresh. Com aroma de eucalipto e menta. Esse daqui vem... 50 lenços. Duplos. Duplos. Então é bom pra levar na bolsa, ajudar na maquiagem. Tudo isso aí. E agora eu vou mostrar o que eu comprei na Lookstar. Eu comprei um corretivo da Benefit. Aquele Eraser. Comprei o The Body Fashion. Que é o primer. E comprei um pó da MAC. E olha o que ela me mandou. É essa caixa. Linda, maravilhosa. Já com uma cartinha aqui na frente. Gente, olha essa caixa. Olha isso. Olha isso. Não. Eu quase morro com essa caixa. Quase morro, Josi. Sua doida. Olha. Tem um cartão lindo, maravilhoso. Ai, quase morro. Nunca ganhei um cartão de Natal. Primeira vez. Tem que ser dela. Uma cartinha, claro. Que as coisas da Josi não podem faltar, né? E ela me mandou... Isso aqui, gente. Isso. Cheio de coisa. Então, esse The Body Fashion. Que é o primer que eu já usei. Gente, ele realmente é tudo que o povo fala mesmo. Ele tampa os poros. Deixa a pele perfeita. E dura a maquiagem a noite inteira. Não fica oleoso. E ele é perfeito. Eu nunca tinha experimentado um primer desse. Tô apaixonada. Esse... Corretivo aqui da Benefit. Ó, Eraser Past, né? A minha cor é a número 2. Ó, eu estou com ele. Tô pra falar que ele é muito melhor do que o da Criolã, que eu já amava. Agora eu amo mais esse aqui. Eu usei uma vez só. Mas assim... As linhas cobriu muito mais. Ó. Esse aqui. Ele é assim, ó. Ele é assim, bem molinho. Tá aqui, mas é molinho. Mas... Gente, ele é muito bom. E quando eu pedi pra Josie esse, ela me falou que tinha um kitzinho lá. Que era o corretivo, que vinha bastante produto. Era pouca coisa a menos do que o outro original. E eu tinha a sombra. Que é a cor... Que é a cor... Beauty and Sweet. Ó. Olha que linda. Eu não vi ainda. Vamos ver. Nossa, ela é linda. Ó. Linda, minha gente. Aí eu falei pra ela. Não, pode mandar esse kitzinho aí que eu quero. Ela me mandou esses... Ela me mandou, não. Esse daqui eu comprei. Aqui. E comprei mais um pop que eu deixo no serviço. Então, esse eu queria deixar aqui em casa. Que é o Skin Finish Natural. Da MAC. Tá? Minha cor é a médium. Isso daqui. E aí... A doida da Josi me mandou a máscara. Que é até a que eu tô que eu fiz o teste, gente. Olha. Ó. Ele alonga muito. Alonga demais. Dá um super volume, gente. Eu amei e quero uma máscara dessa. Que é a da Lancome. Hypnose Star. Ó. Assim. Josi, eu amei essa máscara. E é claro que eu vou querer ela. Um tamanho original. Olha o aplicador. Ó. Com certeza eu vou querer ela. Me apaixonei por essa máscara aqui. Josi, amei. Amei, amei, amei. Ela me mandou um creme da Sephora. Que tem protetor solar. E é anti-idade. Aqui, assim. Não usei ainda, mas vou testar ele. Ó. Ele é assim. Tem fator de proteção 15. Ela me mandou também um primer para corretivos. Ela me disse. Então, ele ajuda a reduzir as linhas e suaviza a olheira. Para você passar antes de passar o corretivo. Ele é um pozinho, tipo um talquinho. A marca Tarte. Eu amei isso daqui. Realmente, ele suaviza as linhas e muito. Amei, Josi. Esse daqui é um primer clareador. É da marca Clarence Liss Minute. Instantane. Deixa eu ver aqui. Se é isso mesmo. É um primer para o rosto que clareia as manchas. Então, é esse daqui. E ele é um cremezinho, ó. Olha que bonitinho. É lindo, né? Não tem cheiro, não. E eu vou usar. Depois eu conto para vocês. E a chuva que Deus manda. Amém. E ela me mandou, gente. Olha. Esse balme. Ó. Não é a coisa mais linda da mãe. Ó. Gente. Parece criança quando ganha doce. A louca. Eu amo as coisas que a Josi me manda. Olha, gente. Olha que coisa má rica. Olha. Gente, ele é lindo. Ele tem um cheirinho de baunilha. Que eu amo. E tem esses coraçõezinhos. E ela decorou assim a caixa. Olha a chuva, gente. Desculpa. É bom para dormir, né? Gente. E essa caixa, ela tem tipo um imã, ó. Não é coisa mais linda? Ai, Josi. Amei. Amei, amei. É... Gente, é isso daí. Ah, gente. É um chaveirinho, ó. Pode pôr no aplicadorzinho. Agora que eu fui ver. Então é isso, meninas. As comprinhas, as novidades que eu tenho, é isso. E eu queria muito agradecer vocês por terem assistido até o final esse vídeo. Não sei se ficou muito longo. Se vocês gostaram. Se vocês querem ver a resenha de algum produto que eu mostrei aqui. Vocês deixam no comentário. E Josi, eu quero deixar um beijo muito grande para você. Que, sabe... Poxa, eu já te falei isso nas nossas conversas. Mas você é uma pessoa muito especial. Assim como todas vocês são para mim. E quero agradecer todo o carinho. Poxa, é muito legal, né? Mas, assim, a Josi é uma pessoa muito especial. Eu gosto muito dela. E quero agradecer por todas as coisas que ela me mandou. E... É isso aí, gente. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.